Fala galera, beleza? Como é que é o Farias com mais um vídeo para o canal, mais um vídeo para vocês, realmente insano mano E esse vídeo, tá ligado? É um vídeo que também não queria fazer, igual o último vídeo lá que eu não queria fazer também, tá ligado? E tem os mano me chamando para a sala aqui, mas agora não dá né, pode ser Agora nós estamos a gravar vídeo Mas família, é o seguinte Esse vídeo que eu vou abordar também para vocês mano, sobre a Garena Uh, tá ligado? Quem joga no suave mano Tipo assim, insano que é um bagulho mó chato, tá ligado? Tipo, tem gente que não tem condição de ter um celular bom Tem gente que não tem condição de ter um PCzinho bom com placa de vídeo com os caralho E... um PCzinho bom, tá ligado? Aí, o que ela fez? Mais uma vez né, eu acho que não era assim, não lembro Ela... é... Ferrou com quem joga no suave mano, em questão de textura Eu vou mostrar para vocês aqui Como vocês puderam ver na thumb, eu acho que na thumb eu deixo uma foto Não sei Tá, mas ó, eu tô com um bag de textura que eu postei hoje Tá, é... do João aí, brabo É... tem tatuagem né, e tem louva da Nike Eu tô com... acho que da camisa aqui eu tô usando só a camisa, textura da Nike E só, o restante é... Tudo isso aqui em mim Aí eu vou fazer o seguinte Também aqui tá funcionando de boa né, ó Vou mostrar o cofre aqui ó Ó, tá no... tá no ultra né, beleza Agora eu vou colocar no suave Ó Suave Beleza Continua funcionando, certo? No lobby Agora eu vou puxar um treinamento Que seria como se fosse puxar uma partida Puxar um... Eita, pega, abriu Como se fosse puxar uma partida Puxar um... Um... Esse rank Tanto faz Uma partida né, é normal Ó, pega a visão Ó Olha aí No suave, tá? Ó como que tá no suave Ó, a tatuagem buga Tá? Fica bugado A louva da Nike buga A camisa de time buga Tá vendo? Que ela buga A camisa de time, ó Tá vendo? Ela buga Aqui ficou o peitoral tudo bugado Também que buga Que tá a skin bugada Tá tudo funcionando Menos as skins Aí agora eu vou quitar aqui E vou colocar no ult Pra vocês verem Entigado? Mó sacanagem mano Aí eu não lembro Se isso aqui é um bagulho assim Na hora de o cara fazer o pack Ou se é Pra todos os tipos de pack Ou se tem uma pisão Que tem como você É... Colocar no gráfico do ultra Do... Do suave E o cara conseguir jogar Entendeu? Com a textura no... No suave Sem bugar né Ó o bugou ali Ó Bora ver Bora ver Olha ó Tá vendo? Aqui eu tô no ultra Ligado? Aqui eu tô no ultra Tá funcionando de boa A tatuagem Aí eu vou fazer só um teste aqui Vou colocar no padrão Vamos ver se no padrão Também tá assim Eu não sei né Se tá assim também no padrão né Vai que Padrão Bora botar no padrão E bora startar aqui Um treinamento Bora ver É ó No padrão também funciona Então menos no suave mano E tem gente que tipo O cara consegue jogar tipo Uns 30 fps ali Se pá até uns 60 Com o gráfico no... No padrão No padrão não No suave Aí se ele botar no... No padrão né Que é quase igual O ultra Só que é padrão Não é tão da hora do gráfico Mas é... É parecido com o ultra Parecido com o suave Mas é o padrão É meio que a mistura dos dois Tá ligado E ele vai cair um pouco a FPS Então mano Tem gente que não consegue jogar Nesses gráficos aí Tipo padrão Ultra Tem jogado no suave Às vezes eu consegue ativar Essa opçãozinha aqui ó Porque quando você coloca no suave ó Pera aí Como você coloca no suave Tem como você ativar A opção de outer space Entendeu Aí tipo Bom Aqui ó Botei aí no ultra Para a outer space Suave outer space Tá ligado Eu lembro que antes Tinha um bug Que você meio que fazia assim ó Você botava a esquerda No ultra Com a outer space Aí você vinha aqui no... No bagulho aqui Onde que é No... Ah tiraram isso aqui do jogo Eu acho Não sei Aqui não Tiraram não Você vinha em sincronizar Configurações E se enviava Aí depois você vinha Vinha Não sei se era isso né Aí você vinha aqui em gráfico Botava no suave E baixava Aí ele ficava no... Aí você saia aqui Para não bugar né Para não desbugar na verdade E ficava no... No suave Com 60 fps Então tipo Eles tiraram isso também Mas eles botaram a opção Então tá até melhor né Mas vocês viram aí não mano Que não tem mais como É... Não sei se Eu tô falando assim Não tem porque Parece que não tem mais como Eu não lembro Se fizeram essa atualização Se já era assim Mas mano Deixa a sua opinião Se você joga no suave O que você acha sobre isso Porque tem gente que comenta assim Ah mano O pack todo bugado Fui jogar As camisas de time bugou Mas mano É porque você joga no suave Entendeu Às vezes você não tem condição Para ter um PC Um celular bom Você tem que jogar no suave Aí você coloca o pack lá Para gravar um highlight E aí não funciona no suave Então o vídeo foi esse tá mano É... Acho que é o segundo vídeo do dia Eu vou estar postando mais um depois Textura mais pra participar Tá? Então é isso Valeu Fui Fui